Encontro com Deus Olá, graça e paz. Sou o pastor Paulo Farias e estou aqui para apresentar o momento com vocês de uma série que estaremos ministrando a partir de hoje Encontro com Deus. Pastor, encontro com Deus sim. Nós estaremos marcando encontro com Deus, estaremos participando desses encontros com Deus através da Escritura Sagrada, através do Espírito Santo ali, trazendo à luz as Escrituras para cada um de nós. Então, todos os dias nós estaremos postando vídeo, todos os dias nós estaremos ministrando o teu coração e nós estaremos marcando esse encontro com Deus. É uma canção muito antiga que diz Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Sei que é um cristão de um tempo mais atrás, mas você talvez se lembra dessa canção, desse louvor. Então, justamente, Encontro com Deus é essa série que nós estamos começando de vídeo a partir de hoje. Tá bom? E a nossa oração é que você seja abençoado através dessas séries, administrações, estudos. A nossa oração é que você realmente tenha um encontro com Deus. Cada vez que você parar para ouvir, cada vez que você parar para refletir naquilo que Deus trouxe para cada um de nós, para transportar para a tua vida. Querido, graças e paz nos abençoe. Um abraço até os nossos próximos encontros com Deus. Até lá.